Se quer tudo no mundo, nada assim não falo Tenho a vida para nada, eu tenho que levantar-me Desde que estou ao meu lado, não me ajudo Sou levantado, se quero ser santo Segura-se o canto, você e Jesus Vou sair do meu canto Ele vai e faz o mesmo, eu não posso convidar Vou tentar mudar o mundo, e agora vou puxar Ele vai e faz o mesmo, eu não posso convidar Vou tentar mudar o mundo, e é aqui que vou puxar Eu quero mesmo me merecer, mas eu que estou acertando e conheço Quando eu já perco, se quero ser santo Eu quero ser santo, eu não posso convidar Vou seguir Jesus, vou sair do meu canto Ele vai e faz o mesmo, eu não posso convidar Vou tentar mudar o mundo, e agora vou puxar Ele vai e faz o mesmo, eu não posso convidar Vou tentar mudar o mundo, eu não posso convidar Ele vai e faz o mesmo, eu não posso convidar Ele vai e faz o mesmo, eu não posso convidar